A sessão especial em homenagem aos 125 anos da JUSSESC foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa. Criada no século retrasado, em 1893, a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina é uma autarquia estadual com autonomia financeira. É vinculada no âmbito estadual à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. O presidente da entidade, Gerson Basso, destacou a importância da JUSSESC. Ela não só atua no registro, nos atos empresariais funcionando como cartório, como tem lá vários projetos sociais e também impossa e fiscaliza as profissões de leiloeiro oficial, de intérpretes comerciais e assim por diante. Ele também falou sobre o processo de modernização da entidade. As pessoas não vão mais precisar vir ao balcão da Junta para registrar um ato do comércio, da indústria, para registrar um livro. Ele vai poder fazer pelo computador. Basta ele ter um computador, ter internet e a certificação digital. A servidora Ana Carla trabalha na Junta Comercial há quatro anos, atuando no setor de cadastro e diretamente com os escritórios regionais. Ela falou em nome dos homenageados e reforçou a importância do trabalho desenvolvido pelos servidores. Nós temos toda a competência e a responsabilidade sobre a análise dos atos. Hoje a Junta Comercial abrange praticamente todo o Estado com os escritórios regionais e com o desenvolvimento tecnológico, apesar de ser um grupo enxuto, a gente consegue trazer os processos com uma forma mais simplificada e mais ágil. A sessão especial foi proposta pelo deputado Carlos Chiodini e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. A Jussex, sem dúvida alguma, é um contexto, que tem um serviço prestado ao nosso Estado. Hoje ela é muito mais informatizada, atualizada, é uma das melhores juntas comerciais do país. Trabalhou nos últimos anos por um processo de simplificação e agilidade na abertura de novas empresas e nos seus trâmites. E quem é empresário sabe, todo o trâmite de registro comercial, de constituição, de empresas, sejam sociedades anônimas, cooperativas, pessoas jurídicas, de qualquer natureza, desde o microempreendedor individual, necessariamente passa pela chancela da Jussex.